Alegria O primeiro dia que não encontra Tanto, tanto Que eu te amo Pra onde eu passo Só deixo o traço Traço no paixão Bela 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 o dia Bela 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 o dia Se eu juro Que eu te amo Xeri Não soa condenado Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê é verdade? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê é verdade? Só digo Tais frases maravilhosas Que eu não consigo Dizer a ninguém Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê eu te amo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o dia? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você me salvaça, na hora difícil, você me salvaça, você, você me salvaça. Amém, trevou cheio, vem para mim, para mim. Amém, trevou cheio, minha amor, minha dor sua. Vertical, horizontal, te declaro meu amor, meu sentimento. Vertical, horizontal, te declaro meu amor, meu sentimento. Amém, trevou cheio, vem para mim, para mim. Amém, trevou cheio, minha amor, minha dor sua. Amém, trevou cheio, vem para mim, para mim. Amém, trevou cheio, minha amor, minha dor sua. Amém, trevou cheio, vem para mim, para mim. Amém, trevou cheio, minha amor, minha dor sua. Amém, trevou cheio, vem para mim, para mim. Amém. Obrigado.